Olá, boa noite a todos. Meu nome é Marcos Santos, então sou assistente de alunos, atualmente estou na coordenação da assistência estudantil e a gente vai ter hoje essa live sobre lideranças e representações estudantil. Estão comigo na sala o professor Cleiton Richter, que é coordenador geral de ensino, que está gerenciando essa live, a professora Teora Benetti, nossa diretora de ensino, a professora Márcia Fink, nossa diretora geral, o professor Hermes Hubert, que é o nosso palestrante de hoje, e a Anitta Sampaio, que é a nossa aluna do ensino médio, representante do Grêmio Estudantil. Vou iniciar, então, fazendo minha autodescrição, audiodescrição, perdão, e depois a gente segue a chamada das pessoas para fazer uma fala com nossos alunos. Então, eu tenho a pele clara, né, uso cabelos pretos, né, estou usando óculos, uso também uma jaqueta preta com litra no ombro, atrás de mim tem um fundo branco, né, proporcionado por uma cortina. Bom, a professora Márcia Fink também está na sala porque ela deseja dar as boas-vindas e conversar com nossos estudantes. Professora Márcia, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite aos colegas que estão aqui junto comigo na sala. Anitta, representando o Grêmio Estudantil. Professor Hermes, sempre uma alegria acolhê-lo. Sempre parceiro nosso, professora Teora, nosso diretor de ensino. Professor Cleito, nos bastidores, com nosso CGE. E o Marcos, né, o mentor, vamos dizer assim, desta live, coordenador da assistência estudantil. Como ele já anunciou, então, eu vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou mulher, tenho cabelo curto, uso óculos, estou vestindo um agasalho do campus, de cor escura. As minhas costas têm nichos com alguns livros e legos que eu gosto de montar, uma janela. E à minha esquerda, um quadro onde eu faço a anotação da minha agenda. Infelizmente, eu não pude fazer a abertura do ano letivo, vamos dizer assim, tendo em vista que eu precisei me afastar para tratar a COVID. Fui mais uma vítima desta pandemia que muito tem assolado, né, e ceifado muitas vidas. Mas eu estou aqui agora, recuperada, muito feliz de poder participar e levar uma mensagem de boas-vindas para você, estudante, que nos assiste agora, é comunidade acadêmica, enfim, ou que irá nos assistir depois. É uma grande satisfação para nós, enquanto instituição, saber que vocês escolheram o nosso campus, né, porque sabem da qualidade e do ensino que oferecemos. Embora toda essa dificuldade da pandêmica, né, e os desafios que ela vem nos colocando, especialmente na arte de fazer educação em tempos de redes, né, conectados, olhando para uma câmera, imaginando que atrás dela existem pessoas, e existem mesmo cada uma nos seus lares, invadindo as casas das pessoas, mas ainda assim, felizes porque estamos fazendo e fazendo com muita qualidade. Então, é com muita alegria que eu participo desse momento, em que não quero me estender também, porque tenho certeza, já tive a oportunidade de ouvir o professor Hermes presencialmente no ginásio, ele deve lembrar disso, lembra, Marcos? Em que nós já fizemos um momento assim, em que lotou o nosso ginásio, ouvindo a fala dele, e hoje estamos novamente aqui de outra forma, mas tenho certeza com a mesma qualidade. Então, um abraço a todos e todas, e espero que vocês apreciem esse momento tão importante de formação, e o assunto também, que é muito pertinente. Um abraço, até mais. Ok, muito obrigado, prof. Márcia, novamente, desejamos também a ti, boas-vindas. O professor Hermes, então, como a Márcia citou antes, esteve no campus em 2018, lá no começo de 2018, quando nós, da mesma forma que estamos fazendo hoje, incentivávamos a, digamos assim, a montagem de uma chapa de DCE, né, incentivar para que os alunos da graduação pudessem criar uma chapa, eleger os seus representantes enquanto DCE, né, enquanto Diretório Central Estudantil, ali do Campo Santo Augusto. Eu vou pedir, então, que o professor Hermes faça a sua apresentação para a gente, e já dê início à sua fala, né, desejar novamente as boas-vindas, agradecer a presença dele, que sempre que a gente solicita, ele gentilmente nos atende. Professor Hermes, boa noite. Boa noite, Marcos, boa noite à diretora Márcia, colega Adelra, colega Leiton, também saudade, de uma forma muito especial, à estudante Anitta, né, e a todos e a todas que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer, de uma forma muito especial, ao Marcos e à Teora, que estabeleceram contato conosco, né, a fim de que nós viéssemos aqui conversar um pouco, né, as pessoas, às vezes, assim, falam em palestra, né, eu sempre brinco e digo que, quando eu crescer, eu quero aprender a fazer palestra. Mas antes de entrar propriamente no tema, né, que nos foi proposto, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho a pele clara, os olhos e os cabelos, pelo menos os que me restaram, né, são castanhas, eu visto uma camisa azul, eu estou no escritório, aqui na minha casa, né, no município de Santa Maria, e as minhas costas, nós temos uma cortinas, né, cortinas em tons de azul e na cor branca, e, do meu lado direito, existe um móvel de madeira, né, que é um dos espaços onde nós guardamos livros, revistas, enfim, né, os nossos materiais de trabalho, né, tendo em vista que, além de professor, né, sou professor de história do Instituto, lotado no Campo Santo Centro do Sul, né, minha esposa também é professora, então é uma casa de professores, e nada mais natural que nós tenhamos materiais, né, que nos permitam desenvolver as nossas atividades. Bom, o título da fala, né, representação, lideranças ou lideranças e representações estudantis, eu acho que o Clayton pode introduzir para nós aí o primeiro slide, né, está ali, liderança e representação estudantil, antes de eu começar a abordar propriamente esse assunto, me cabe dizer qual é o meu lugar de fala, a partir de que ponto, a partir de que lugar eu estou falando com vocês, tá? E eu quero dizer que eu não sou um coach, né, eu não sou, assim, especialista para trabalhar essa ideia de liderança, principalmente, eu não sou da área da administração, conforme eu acabei de dizer para vocês, a minha área de formação, né, graduação, especialização, mestrado e doutorado, toda ela foi feita em história, né, mas, enfim, eu tenho algumas reflexões que eu quero desenvolver com vocês, e essas reflexões, elas são fruto de algumas vivências, vivências enquanto estudante, né, no meu ensino fundamental e depois, na época de segundo grau, eu sou da época de segundo grau, e, enquanto estudante, eu sempre estive envolvido no que diz respeito às questões de liderança de turma, ou como líder, ou como vice-líder. No período do ensino médio, eu fiz parte do Grêmio Estudantil, da escola aonde eu estudei, no município próximo aqui de Santa Maria, município de Mata, provavelmente vocês nunca ouviram falar, uma cidade pequena, e a época, né, do movimento estudantil, enquanto estudante do segundo grau, o ensino médio, como nós falamos hoje, nós fomos um dos fundadores do Grêmio Estudantil, lá da escola, e aquilo ali foi no princípio dos anos 90, e eu tenho orgulho de dizer para vocês que eu faço parte daquela geração, dos caras pintada, né, que contribuíram para o impeachment do presidente à época, o senhor Fernando Poller de Mello, né, e aqui eu já vou fazer um primeiro comentário, que a gente aprendeu tão pouco com aquilo, né, porque, infelizmente, os tempos passaram e as coisas não avançaram muito, né, algumas coisas, infelizmente, elas se repetem, e eu estou aqui falando de corrupção, e quando eu falo em corrupção, não falo só da grande corrupção, eu falo daquela micro-corrupção que, muitas vezes, né, a gente vivencia no nosso dia a dia, né, que é, por exemplo, o camarada que você está numa fila esperando, e ele sorreteramente, ele dá o jeito, né, mesmo tendo chegado depois de você passar na tua frente, né, e tem muitas pessoas, às vezes, que não pedem se incomodar, e acabam sendo coliventes com esse tipo de situação. E aí, gente, eu tenho um primeiro ponto para pensar, né, quem assume, quem assume um cargo de liderança, quem passa a desempenhar uma função de liderança, né, ele, em determinados momentos, né, ele vai ser indispor. Nem tudo são rosas, nem tudo são flores. Bom, também, né, pessoal, entre as diferenças que eu compartilho com vocês aqui, que, de certa forma, me autorizam, né, a vir prosear um pouco com vocês, é que, uma vez formado, né, eu tive a oportunidade de voltar a atuar nas duas escolas onde eu havia estudado, né, feito o ensino fundamental e feito o segundo grau, o ensino médio, né, e eu sempre estive muito próximo aos estudantes, né, sempre incentivei, motivei os estudantes a essa questão da participação estudantil, porque, enfim, nós entendemos que ela é, em suma importância, no bom andamento da instituição e no processo de formação, também, do estudante. E, agora, mais recentemente, né, eu vou mudar o conceito, se eu falei vivências, agora eu vou trazer um outro conceito, é o conceito de experiência, enquanto diretor de assistência estudantil, no IFAR, né, a gente tem conversado, a gente tem participado de muitas ações, de muitos eventos, de muitos colegiados com os estudantes. E é justamente a partir desta convivência, dessas vivências e dessas experiências que a gente vem, né, falar um pouco com vocês, e trazer um pouco para vocês de algumas percepções que a gente tem, de algumas observações que a gente faz em diferentes perfis de liderança, tá bem? Bom, a palavra liderança, ela faz parte do nosso cotidiano, sejam em situações, assim, que, enfim, né, que se faça uma relação direta com ela, né, e eu, particularmente, não gosto, mas, talvez, aqui, nós tenhamos pessoas que gostem e estejam acompanhando, mas, talvez, uma das frases aonde mais tinha se falado de liderança nesses últimos tempos na TV brasileira, era a prova de liderança do Big Brother Brasil. Então, é uma situação aonde envolve esse conceito. No meio esportivo, também, essa expressão, ela tem ganhado muita força, né, tem aquela famosa expressão que é, segue o líder, né, e, nesse exato momento, os canais de TV, seja eles TV aberto, TV fechada, eles estão disputando os pontos à audiência dos seus telespectadores para ver quem lidera, quem está à frente. Mas, a ideia de liderança que eu quero trazer para vocês aqui, né, ela é um pouco diferente, né, é um pouco diferente. Essa ideia de liderança, ela está ligada a esse primeiro slide que vocês estão vendo aí, talvez tenha chamado, ainda não, pode voltar para nós, primeiro é o primeiro mesmo, né, a capa. Esse primeiro slide, que é o nosso título, eu espero que tenha chamado de vocês, pelo menos esse foi o nosso objetivo, nós colocamos algumas cartas do baralho. E essas cartas do baralho, nós colocamos ali os reis, mas nós poderíamos ter colocado as rainhas, nós poderíamos ter colocado os valetes, eu não sei se vocês sabem, mas eles têm uma simbologia, e essa simbologia, ela está ligada a grandes lideranças, ou lideranças, né, que alcançaram destaque. Por exemplo, o rei de ouro faz menção a Caio Júlio César, governante romano, no final do começo do período imperial. O rei de espada, ele faz menção a Alexandre Magno, um governante macedônico, que formou um vasto, um verbo na antiguidade, e além de gente, além de terras que ele conquistou, ele foi marcante, ele teve destaque, ele conseguiu se projetar, em função do fato de que ele elevou a cultura grícola, né, para vários lugares do mundo antigo. O rei de copas faz menção a um governante medieval, chamado de Carlos Magno, governante de um povo chamado Francos, Francos que deram origem ao que hoje nós conhecemos como o país França. E, por fim, nós temos ali o rei de Paus, ou Basta, como alguns chamam, que faz menção a um personagem mítico, chamado Davi. Claro, né, a Carol já observou ali, essa é uma escultura do período renascentista feita por Michelangelo, né, nós não temos propriamente imagens, assim, nós não temos representações do rei Davi, né, aquele personagem bíblico lá, que é o pai do rei Salomão, que é um outro camarada também que se tornou famoso, né. E quando eu falo do cartado, então, muitas vezes, a gente está jogando, né, não vou falar as rainhas dentro dos valetes aqui, mas, então, até nisso, a questão da liderança, ela se faz, apresenta. Mas o que é liderança? No que se constitui uma liderança? Como se formam as lideranças? Que tipos de lideranças existem no movimento estudantil? E quais as características de uma boa liderança? Essas são algumas das perguntas que eu pretendo responder ao longo da minha fala. E manda a bula, manda o receituário, manda o script aqui, que eu traga pra vocês uma definição de liderança. E essa definição, perada de muito rebuscar, né, liderança, o que que é? Ela se constitui na pessoa que inspira outras pessoas agirem voluntariamente em torno de uma causa. Nessa definição, existem três palavras que são importantíssimas. Quais são elas? A primeira, inspiração. Uma boa liderança é aquela que motiva as outras pessoas a uma ação, que é a segunda palavra importante, né, e essa ação deste grupo de pessoas, ela tem um objetivo em comum. Isso que define liderança. nos tempos modernos. E essa definição de liderança, ela tem sido muito aceita, né, pra gente caracterizar, pra gente definir, sejam lideranças estudantis, sejam lideranças no meio empresarial, né, e eu tomei o cuidado de dizer pra vocês que esta definição, ela é uma definição atual, porque liderança, meus caros e minhas caras, é algo que varia, é algo que cambia, é algo que modifica de tempo para, de momento para momento. Ela tem uma variação no tempo e no espaço. E mesmo no momento em que nós estamos vivendo, se a gente for olhar, se a gente for analisar, se a gente for observar lideranças estudantis em diferentes espaços, elas vão ter, né, características, elas vão ter princípios, elas vão ter formas de atuação diferentes. E eu já explico isso pra vocês. Com certeza, o perfil de uma liderança estudantil dentro de um espaço escolar, né, religioso, não é o mesmo de um espaço aonde você tem uma escola militar, que, por sua vez, é diferente de uma escola privada, que, por sua vez, é diferente de uma escola pública, que é o nosso caso, que é a nossa realidade. Tô dizendo pra vocês que os líderes, eles são diferentes, eles têm perfis e a forma, muitas vezes, deles desenvolverem a sua liderança, eles inspirarem as outras pessoas, eles motivarem outras pessoas a uma ação, e os objetivos, eles serão diferentes. Certo? Bom, pra finalizar essa minha parte improdutória, né, eu gosto muito de música, e me ligo muito, ou me afino muito, ou me identifico muito, como você diz lá na fronteira, a mim me gusta mucho, né, as coisas do Rio Grande, eu gosto muito da música regional, e tem uma música do Miro Saldanha, que chama Perfil Gaúcho, que nos versos ela diz que o que é bom já nasce peito, e melhor, é um eito se nasceu por lá. E eu quero usar esses versos do Miro Saldanha, principalmente o que é bom já nasce peito, porque durante muito tempo se acreditou que as pessoas, elas já nasciam líderes, que aquilo era algo inato, né, essa é uma teoria que hoje é um tanto quanto discutida, né, mas durante muito tempo se acreditou que as lideranças, né, elas já nasciam prontas, que era algo que estava no DNA da pessoa, que era genético, e estudos recentes, né, eles têm apontado, né, que na verdade algumas pessoas muito pequenininhas, muito pequenininhas, elas desenvolvem um processo bioquímico, né, que lhes permite ler outras pessoas, né, e eu estou fazendo essa afirmação aqui a partir de dois autores, vocês já vão ver uma das minhas paixões ali quando, né, eu falar a palavra mágica pro Clayton e ele trocar pro próximo slide, que vai acontecer daqui um pouquinho, tá, os autores que me permitem afirmar isso, que ela não é algo natural, que a pessoa não nasce líder, mas que ela vai desenvolver um processo bioquímico, são duas pessoas, né, são dois pensadores que eu vi, né, recentemente os trabalhos deles, um professor da URSS, um professor de medicina chamado de Pedro, né, que escreveu um livro chamado Medicina da Manhã, muito bom de ser lido, uma leitura muito agradável, e o outro é um pensador, um historiador israelense chamado de Yuval Harari, né, que tem vários livros, inclusive ele tem um que é um best-seller, né, que é aquele do homossex, uma história da humanidade, uma história de todos nós, mas o livro que eu li, aonde ele trabalha essa questão de que existe uma explicação científica para isso, ele chama-se 21 lições para o século XXI, tá, então, algumas pessoas, elas se tornam líderes em função, segundo a explicação científica, de algo que acontece aqui na parte biológica e química do nosso corpo. Outras pessoas, elas assumem o papel de liderança por conta das circunstâncias, às vezes você tem uma determinada situação e ninguém quer fazer a frente, né, muitas pessoas são convidadas e muitas vezes, né, as pessoas dizem, dizem não, e nesse sentido, inclusive, eu quero parabenizar a Anitta, né, que está dividindo outro espaço no momento, né, por ter dito sim, a Anitta representa o grande estudantil e é um tempo, assim, a pessoa tem visto isso em diferentes espaços, as pessoas, elas, quando são chamadas, né, para participarem de determinados grupos, de determinadas ações, às vezes, elas perguntam quanto que eu vou ganhar com isso, né, e o ganhar é financeiro, se não há uma recompensa financeira, as pessoas vão dizer o que eu vou querer com isso, só para me incomodar, não é? Então, às vezes, as pessoas, elas são convidadas e elas não aceitam, às vezes, elas são obrigadas e elas acabam assumindo postos de liderança e acabam desempenhando, realizando um bom papel. E uma terceira forma de você se tornar líder são pessoas que se autodeterminam, são pessoas que se preparam, mas não basta também o indivíduo ou vivente dizer ah, eu quero ser líder, não, ele tem que apresentar respostas, respostas satisfatórias às necessidades das pessoas, porque não adianta também ah, eu quero ser líder, eu quero porque eu quero, não, só isso não é necessário, você tem que convencer as outras pessoas de que você tem condições, certo? Cleitão? Ó, e agora, quem poderá me defender? Bom, eu disse para vocês agora há pouco que eu trabalho, né, com essa questão muito, que eu gosto muito de ler, né, e eu trouxe para vocês aqui, três livros, capa de três livros e mais, na quarta imagem, essa que está na parte de baixo, né, no canto direito, né, na tela de vocês, ele é um documento histórico. E eu disse para vocês agora há pouco que a liderança, ela varia de época para época, de momento para momento, né, e o que se espera de um líder, ele pode variar de acordo com a circunstância e que ele pode variar de acordo com, de sociedade para sociedade, tá? O primeiro livro que eu trago para vocês ali, é um livro que é um clássico, é uma odisseia do Homero, e ele vai contar um pouco a história de um líder, de um personagem, de uma pessoa que alcançou, que obteve destaque, projeção, notoriedade, né, num episódio chamado, né, Guerra de Troia. A Guerra de Troia é uma situação que envolve a mitologia grega, né, não se tem, assim, 100% de certeza de algumas, de algumas situações que envolveram esse episódio, mas, enfim, ela foi muito importante, né, para determinar o jeito de ser dos gregos em diversos aspectos. Então, o Odisseu, ou Olices, ele é um personagem, ele é um dos reis, ele é um dos comandantes do exército dele que atacou a Troia. E ele não é o guerreiro mais forte, ele não é o guerreiro mais corajoso, mas ele vai usar de um estratagema, ele vai usar de um artifício, né, porque havia se prolongado já tinha passado dez anos e eles não encontravam um jeito de entrar dentro das muralhas de Troia. E o Odisseu, ou o Ulisses, ele vai usar da inteligência, para vencer a guerra, para acabar com aquela guerra. Vocês já devem ter ouvido falar do presente de grego, vocês já devem ter ouvido falar do famoso cavalo de Troia, que vai possibilitar que os gregos derrotassem finalmente os troianos. E isso conta na Ilíada, que é um outro livro também desse poeta do Homero. Mas eu quero falar um pouco da Odisseia, que seria o segundo livro da trilogia, não, porque são só dois, não tem que ser uma trilogia. Mas seria o segundo livro da série, seria a continuação do livro, e ele conta as aventuras do Ulisses tentando voltar para cá. E quando eles entram em Troia, o Ulisses, depois da vitória, ele vai até o mar, ele vai se lavar, ele está coberto de sangue e ele fala uma frase que é um Deus chamado de Poseidon entende como uma falta de respeito. E o Deus na mão dos mares ele diz, você vai ver, eu vou te mostrar que as coisas não são bem assim. Você está te achando mais do que você é. Você é um relismo e tal, aí você está desafiando os deuses. e as vezes anos que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto